A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Soumy Sweetie Jenkins Soumy Sweetie Jenkins You can't have a day of my rare од quelques-znances You clyw Gunn Technology We'll be coming! We'll be coming! We'll be coming! Nowやる Deb! Amazing! A CIDADE NO BRASIL 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 Michael Kelly does e again, Kelly é muito experiente experiente no afternoon para ficar frustrante por alguém moving his feet about 1-2 treinando os oponentes está começando a ficar um pouco mais confiante as a bat vai mas tem uma boa olhada não tem chance Tom está ficando ele está ficando bem mas não tem a bait então Tom está ficando ele está ficando ele está ficando ele está ficando ele está ficando para o segundo round 1-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 5-2 apenas Ele tem um pouco de shots agora, mas ainda não está tomando nenhum risco, mas ele sabe que ele tem um pouco de stake em este jogo, então ele está gostando de se fazer um bom look, e para que ele tenha certeza que ele ganhou um round, que é o que eu gosto de ver com Jacobs. Estão limos um pouco. Um bom, bem, press shots aqui com Jacobs. Ele é muito lute e elusive, é muito open, Mas ele gosta de suportar em com os apanhos. Ele está com a left-handa e com a southpaw, com a heavy shot. Ele realmente faz pro-fighter a lot de times, com a southpaw que ele realmente acompanha. Jaco está fazendo o tempo, está olhando para o shots, não fazendo nada de vergonha. Um bom trabalho para o body do Jacob. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 O que você tem? Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim! Sim, não é isso aí! A gente vai com ela! Não, não é isso aí! Não é isso aí! Não é isso aí? Não! Não! Bom dia, não é isso aí! O final do final do segundo round é o suíte de você, Tomy Jacobs. Tomy, como você está? Eu estou bem, obrigado. Obrigado a todos por vir. Obrigado a todos por vir. Eu espero que você tenha gostado de hoje. Tem um pouco de noção sobre isso, mas não vamos mencionar isso. Não, eu vou mencionar isso. Não, eu vou mencionar isso. Obviamente, eu era suposto para o WBF Intercontinental. O WBF nos chamou de não há muito tempo atrás. Eles tinham que ter uma 6-feira at middleweight. Porque eles queriam me chegar ao Australia next mês. Para o dois-time World Champion, Sam Solomon. Então, eu aceitava o WBF. O Australia ainda aceitava me. Agora eu estou esperando o final do que acontecer. Eu vou dizer que não sei o que. Mas só o que não sei. Mas só eu vou dizer que também vou sair no Brasil. E agora eu vou em Australia, para um beloito no Brasil. Obrigado a todos. Muito obrigado, galera. Muito obrigado a todos vocês. Você está em 2,566 segundos no final do segundo round. Agora, você vai estar em uma vez. Este man vai estar em Australia. Ele vai estar no Número 1. Para o WBF Title. Obrigado, galera. Você vai estar em 2 muito junto. Você vai estar aqui. Tomy, você vai estar em 1.566 segundos. Você vai estar em uma vez mais. E agora é o campeão do campeão, Tomy Sweeney Jenghor.